Bem-vindos à década de 1950 a 59. Nós estamos viajando para o ano de 1953. E nós vamos falar agora sobre Ronda. Paulo Emílio Vanzolini, mais conhecido como Paulo Vanzolini. Ele nasceu em São Paulo em 1924 e morreu em 2013. Ele foi um zoologo e compositor brasileiro, autor de famosas canções, além de Ronda, Tem Volta por Cima, Na Boca da Noite. Ele foi um dos idealizadores da FAPESP, olha só, e ativo colaborador do Museu de Zoologia da USP. Em 1942, ele ingressou na Faculdade de Medicina da USP. Junto com um grupo de estudantes, passou a frequentar as rodas de boemias e a compor os seus primeiros sambas. Em 1944, com 20 anos, saiu da Casa dos Pais e começou a trabalhar na Rádio América, num programa chamado Consultório Sentimental, de Cassilda Becker. Em seguida, foi convocado para o exército, interrompendo seus estudos. Mas, voltou, formou-se em medicina em 1947 e casou-se em 1948. Em 1949, ele foi para os Estados Unidos e lá em Harvard, ele conseguiu um doutorado de zoologia. Em 1951, ele compôs o samba Honda. Em 1953, o cantor Bola Sete fez a primeira gravação da música. Em 1959, o violonista José Henrique, dono da Boate Zelão, mostrou o samba Volta por Cima, ao cantor Noite Ilustrada, que o lançou em 1963. E o Noite Ilustrada acabou fazendo essas duas músicas por Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini foi nomeado diretor do Museu de Zoologia, cargo que exerceu durante 30 anos. Mesmo depois de se aposentar, em 1993, ele continuou trabalhando na instituição e declarou É a única coisa de que gosto, a única coisa que sei fazer. Imagina, você sabe fazer zoologia e as músicas, então. Ele diz assim, quando Deus me fez zoologo, sabia o que estava fazendo. Costumava dizer Paulo Vanzolini que morreu no dia 28 de abril, aos 89 anos. Ronda é um samba-canção que foi lançada do lado B do disco Amarvada Pinga, de Inesita Barroso. A música virou uma espécie de hino da cidade de São Paulo. E durante anos foi a mais tocada e mais pedida em bares e boates da cidade. De noite, rondando a cidade, uma desesperada, desencantada da vida, tenta encontrar seu amor, que poderá estar com outras mulheres e o caso acabar em cena de sangue. A composição só veio se tornar um sucesso na década de 70. Paulo teve como inspiração, no seu tempo de soldado, lembra que eu falei que ele foi para o exército, quando nos anos 40, ele fazia rondas pelas boates de São Paulo, atrás de soldados desgarrados. Paulo satiriza essa relação estreita entre Ronda e São Paulo. Pode uma coisa dessas? Uma música que fala de uma prostituta que procura o amante para matá-lo ser considerada um hino paulista, satiriza o pai de Ronda. Os primeiros versos de Ronda mostram a forma singular de Vanzolini criar suas músicas, retratando fatos do cotidiano que ele observa na metrópole, em especial nas noites de boemia. Em entrevista, a Folha de São Paulo lhe contou Cansei de ver mulher chegar na frente do bar, olhar para dentro como procurasse alguém e ir embora. Não foi uma vez só. Escreveu sobre isso a música Ronda. De noite Eu rodo a cidade A lhe procurar Sem encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa abatida Desencantada da vida O sonho A alegria A alegria me dá Eu não desistia Eu não desistia Porém Porém Com perfeita paciência Sigo a te buscar E te encontrar Bebendo Bebendo com outras mulheres Rolando um batidas Rolando um batidinho Hoje vando brilhar E nesse dia, então, vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar da Avenida São João Gostou da biografia de Paulo Vanzuini? Quem disse que não podemos ser polivalentes? Médico, zootecnista, professor, doutor, executivo Além de boêmio, compositor, poeta A música popular brasileira é uma música de muito valor no mundo A música popular brasileira é uma música de muito grande